Estamos aqui com o cabeleireiro de Aracatuba, Emerson Ferraz Que vai dar algumas dicas de como a gente pode arrumar um cabelo curto com 3 looks diferentes Esse é um look festa então, né? Esse é um look festa, é Ela pode usar tanto no casamento, numa fraternização, um evento Tipo, é um cabelo mais formalizado, entendeu? E assim, não tem limite de ocasião A festa é fina, perde um cabelo chique, tá? Aqui ela pode usar qualquer tipo de roupa, entendeu? Que vai ficar muito elegante Agora você vai fazer outro? Outro look Tá Tipo, mais jovem, assim, entendeu? Tá Mais jovem que eu digo assim Pra usar no dia a dia Isso, ela pode fazer uma escova, usa no dia a dia esse look É muito interessante, tá? Ela não impede de dar uma armadinha em cima Pra dar um efeito mais bonito Pode usar um pensador, tá? Isso te dá um movimento legal Cabelo tanto preparado Um corte bem feito Você tem um leque de opções de como arrumar esse cabelo É o seguinte, é um look escojado, um pouco mais jovem, tá? Mas assim, sem limite Foi o que eu falei Um cabelo que uma moça de 20 anos pode usar E uma senhora também Uma jovem senhora de 50, 60 anos também pode usar, tá? Aqui o diferencial desse cabelo qual que é? Ele foi escovado pra frente E assim, pra dar um look diferente O que a gente fez? A gente usou uma peça, um acessório Esse acessório combina com tudo Tá? Ela pode ir no aniversário Ela pode ir numa reunião Enfim Uma festa, um jantar Tá? Que vai ficar sempre relegante Agora é o terceiro look, né? Isso O terceiro look A gente vai começar a usar a foto E é muito rápido, né? Tudo Tudo, você vê? Apesar que cabeleireiro é cabeleireiro, né? Não, é bem prático, viu? Tipo assim, ele tem um corte legal Manoela, você consegue todos Rápidamente, hein, meu Deus? Gosto muito também Bem moderno Acho bem interessante Ó, aqui é um look um pouco mais Despojado do anterior, tá? Eu gosto também porque é um cabelo jovem É o que eu falei Ele tem várias tendências Ele entra dentro da tendência Porque é um corte de grafilado Tá todo em camadas Então assim, o que facilita? O corte facilita o penteado, entendeu? Quanto mais desfiado Mais fácil de ajeitar Tá? É legal porque você tem Outra opção De mudança, né? A gente acha que não Mas o cabelo curto Ele também te dá um leque de opções Pra você estar mudando Não só o cabelão Que a gente vê mudança Cabelo curto também A gente vê bastante mudança Eu não sei o que você está mudando Mas o cabelo é um leque de opções A gente vê muito mais Eu não sei o que você está mudando